Um seríssimo acidente deixou 5 pessoas em óbito na noite da sexta-feira, 28 de outubro de 2022, na rodovia PE090, próxima à cidade de Limoeiro, de aproximadamente 57 mil habitantes e distante 77 quilômetros da capital Recife. Antes de desmiuçar sobre essa triste notícia, eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal mais nordestino do YouTube, onde a notícia aqui tem credibilidade e é a prioridade. Basta clicar aqui, nesse botãozinho vermelho de inscrever-se, beleza? Ative também o sininho que fica ao lado para receber as notificações dos vídeos que chegam constantemente em nosso espaço informativo e também considere deixar aquele like bacana, que desse jeito, dessa forma, você estará fazendo com que o canal, que agora é seu, cresça ainda mais. Joinha? Agora, depois da vinheta, vamos às informações dessa notícia que abalou o estado de Pernambuco. Então, rapaz, um acidente entre um carro e um caminhão deixou ao menos 5 pessoas sem vida na rodovia PE090, próxima à cidade de Limoeiro, na zona da Mata Norte, Pernambucana. O carro modelo Spin levava 9 pessoas do Recife para a cidade de Orobó, quando houve a colisão no asfalto. Os dois automóveis acabaram descendo uma ribanceira. O acidente ocorreu em uma localidade conhecida como Balança de Cana, por volta das 19h da sexta-feira, 28 de outubro. Segundo a enfermeira Maria do Carmo Salviano, que presenciou tudo num automóvel que vinha logo atrás e parou para fazer os primeiros socorros nas vítimas, quatro pessoas faleceram no mesmo momento. Ainda de acordo com a profissional de saúde, as nove pessoas que estavam na Spin não estavam usando cinto de segurança. Com impacto, foram lançadas para os bancos de ateus e ficaram empilhadas. O motorista do caminhão teria deixado o local sem prestar socorro. Em nota, a Polícia Civil afirmou que um segundo veículo de passeio também se envolveu no acidente, mas também não deu mais detalhes. Segundo a corporação, das cinco pessoas que faleceram, quatro eram homens e uma era mulher. O condutor do carro, Leandro Ivo Aureliano, foi uma das pessoas que faleceram no momento do acidente. Um parente dele disse que ele fazia a viagem entre Orobó e o Recife todos os dias da semana para transportar passageiros. Abre aspas. O que soube foi que ele vinha de Recife com os passageiros que ele faz viagem. E um caminhão carregado com carne e queijo. Durante a ultrapassagem, ele não teve tempo de tirar o carro e aí bateu. Fecha aspas. Contou o parente. Conforme disse a enfermeira Maria do Carmo, cerca de vinte pessoas participaram da tentativa de resgate. Abre aspas. Tivemos que quebrar os vidros, pois havia duas pessoas no carro gritando por socorro. Fecha aspas. Contou a enfermeira. No primeiro momento, ela disse que sentiu desespero por não ajudar as vítimas de fato, mas conseguiu ficar mais tranquila quando conseguiram tirar o pessoal com vida do carro que estava balançando para cair ainda mais na ribaceira. Já pensou? Ainda de acordo com o marido do Carmo, como não há sinal de telefone nesse trecho da rodovia, foi difícil acionar o socorro. Ela contou que levou cerca de uma hora para que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, do município de Bom Jardim, fosse resgatar os feridos. Eles foram então levados para o Hospital da Restauração, no Recife. A assessoria da Secretaria de Saúde do Hospital disse que não poderia informar o estado de saúde deles sem ter o nome completo dos pacientes, que não tinham sido divulgados até o momento da gravação deste vídeo. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito policial foi aberto para apurar o acidente. Lamentável. Obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o seu final e até a próxima notícia.